O maníaco dá vontade, se acalmou mais estragos pela cidade, foi de cedo, o maníaco atacou uma senhora, estourou uma garota, destruiu horas e ainda se festou uma criança de um lar de adoção. Veja o depoimento da jovem que cuidava da criança. Eu estava cuidando da criança com todo o meu amor e carinho, sabe? Quando aquele monstro entrou no fete quebrando tudo, foi horrível, horrível!